E aí, gente, tudo bem? Gente, olha só. Interpretação em conjunto. Interpretação cai direto no Enem. Forte. Tema forte. Você pega dado, analisa a questão, vê os dados bonitinhos. E a partir dos dados, de repente, às vezes, nem precisa de muito conteúdo. Questão de aritmética básica, pô, é o terceiro tópico mais cobrado no Enem. Sabe qual o primeiro? Grandezas proporcionais. Beleza? Então, assim, dentro de grandezas proporcionais, é óbvio que tem regra de três, porcentagem, juros, mas acredite, interpretação e análise de texto juntamente com a aritmética básica, gente, é um dos tópicos mais cobrados no Enem. Então, na minha opinião, saber analisar, saber ler a questão é decisivo. É óbvio. A tua maior dificuldade, às vezes, não é o conteúdo na matemática. Tu tem dificuldade em ler a questão. Tu pega e lê, tudo bem, tu até junta a letrinha, mas tu não interpreta. Se ligou na maldade? Então, olha essa questão como é que fica. Se liga. O cara fala assim pra mim, ó. Um estudo aponta que no Brasil o professor perde 20% do tempo para pôr a classe em ordem e acabar com a bagunça. Se deu bem, né? Videoaula não tem isso. Videoaula é só conteúdo, sagacidade. Se deu bem. Beleza? Continua. 13% do tempo resolvendo problemas burocráticos e 67% dando conteúdo. Legal? Aqui é 100%. Mas beleza. É o país onde o professor mais perde tempo de aula. Tranculão? Bom, a média dos países da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é de 13% do tempo para acabar com a bagunça. Beleza? Bagunceiro. Então, se liga. Determinado professor constatou que entre 200 de seus alunos, 68 são comportados, 135 são inteligentes, 160 são tagarelas, 120 são tagarelas, porém, inteligentes. Porém. Qual é a ideia do porém? E, né? Junção. Ok. 15... Perdão. 20 são comportados, mas não são inteligentes, 13 são comportados, mas não são tagarelas, 15 são comportados, tagarelas e não são inteligentes? E ele pergunta, portanto, o número de alunos que não são comportados nem tagarelas nem inteligentes é... É uma água de salsicha. Fez mexer. Se liga. Gente, a maior coisa que você vai analisar é... João, sobre qual conjunto eu tenho maiores informações? Consegue perceber isso? Qual é o conjunto na questão que te oferece a maior quantidade de informação? Comportado, né? Tu fecha comigo? Que é o comportado? Gente, quando ele fala pra mim assim, 15 são comportados, tagarelas e não são inteligentes, vê se tu concorda com isso aqui, se liga. Vou pegar uma cor diferente. Gente, ó, comportado e tagarela, pra mim, comportado e tagarela seria isso daqui, ó. Isso aqui é comportado e tagarela. Tu fecha? Beleza, eu também fecho. Agora, quando o cara fala pra mim que ele é não inteligente, porra, ele pode estar aqui. Não, né? Então, se o cara é comportado, tagarela e não inteligente, ele só pode estar aqui em cima. Que, no caso, são 15. Beleza? Calma aí que ficou feio. Tranquilão? Aí, quando o cara fala o seguinte pra mim, ó, vou pegar aqui que eu já esqueci. 20 são comportados, mas não são inteligentes. Gente, o que é você ser comportado e não ser inteligente? Tu pode estar aqui? Não, porque aqui, ó, olha o quanto tu inteligente. Se o cara estiver aqui, ele é inteligente, então ele não pode estar aqui. Tu pode estar aqui? Também não, porque tu também é inteligente. Conclusão, só pode estar ou aqui em cima ou aqui do lado. E esse dá um total de 20. Mas tu já tem 15. Então, ele restam 5. Molezinha? Tranquilo? Beleza. Depois o cara fala assim pra mim, ó, 13 são comportados, mas não são tagarelas. Gente, se o cara é comportado e não tagarela, o cara pode estar aqui? Não, porque ele está aqui, ele é tagarela. Ele pode estar aqui? Não, porque ele também é tagarela. Conclusão, pra ele ser comportado e tagarela, ou ele está aqui, ou ele está aqui. Conclusão, como você tem que ter um total de 13, você já tem 5, ele restam pra cá? 8. Aí agora é beijo do gordo, né? Porque se tu já conseguir identificar quase todos os componentes do comportado, falta só o do meio. Só que você sabe que isso daqui tudo, algo da cor. Isso daqui tudo, se liga, tem que dar quanto, filhote? 68, né? Então vai, soma. 5 com 15, 20. Com 8, 28. Pra chegar a 68, ele restam 40. Tranquilo? Aí depois o cara vai falar assim pra mim, 120 são tagarelas, porém inteligentes. Ou seja, 120 são tagarelas e inteligentes. Se liga nisso? Então, na minha opinião, ser tagarela e inteligente, acompanha o hielo. Olha lá. Isso aqui é ser tagarela e inteligente. São 120. Tu já tem 40, então lhe restam 80. Tranquilaço? E aí, ó, beijo do gordo. Quantos são tagarelas? 160 e 5, né? Não. 160. Gente, dos 160, tu já tem 80 com 40? 120. 120 com 15? 135. Pra chegar a 160? 25. Beleza ou não? O mesmo raciocínio, eu vou matar aqui quem é só inteligente. Veja, 135 são inteligentes. Então, 80 com 40, 120. Com 8, 128. Pra chegar a 135, 7. Gente, ele quer saber quem é o cara que tá aqui, ó. Bom, você concorda comigo que se eu somar tudo isso aqui do conjunto alunos do teacher, tem que dar 200? Então, vê se tu fecha comigo, ó. Bom, eu quero você ninja, eu não quero você mongoloide. Então, na boa, quando tu for somar, procura sair do jeito mais rápido. Tu não vai perder teu tempo fazendo esse, mais esse, mais esse? Não. Pô, olha só. Quantos são os tagarelas? 160, não é? Então, isso daqui tudo, ó. Tudo isso aqui já tem que somar quanto? 160. Então, não fica que nem um mongoloide no mesmo tempo. Ou seja, 160, 8 com 7, 15. Com 5, 20. 160 mais 20, 180. Ou seja, 180 mais X vai dar 200. Ou seja, X é igual a 20. Então, na boa, gente, questãozinha bem tranquila, análise de informação, montei o conjunto, fiz só uma subtração e, ó, belezinha. Tranquilo? Beleza? Valeu!